Salve, salve galerinha do Muawei, salve, salve meus irmãos, de boa brothers? Então, estou aqui mais uma vez no Muawei, tentando fazer o Dark Raven O curvo aí do Muawei, vamos ver né, vou tentar mais essa vez Então, deixa o like, inscreve no canal aí galerinha Também vim falar aí ó, pra ajudar a bater 2k aí, ó, meu canal aí ó Pra mim fazer um sorteio massa aí pra vocês galera Ajuda o jacaré aí, beleza? Então, vamos lá então, para mais uma Mais um, mais uma vez tentar fazer o curvo aí, beleza? Então, vamos lá, let's go! Deixa o like, inscreve no canal aí galerinha Então, vamos lá Vamos aí, boa sorte aí, beleza? E também mandar um salve aí pra Aline Pecar aí ó, o maninho aí, ó, ele me ajudou aí com os itens aí Beleza? Um salve aí para ele aí, um abraço Um salve para todos do meu canal aí, beleza? Um abraço do jacaré aí, ó, quem puder ajudar a divulgar aí Vamos lá, então Vamos lá, então Será que vai dar combinação perfeita, galerinha? Será? Será? Tomara, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos desistir não, desistir não Vamos lá, vamos ver Vamos ver o que vira Vai saber se não vai vir agora Deixa o like aí, se inscreve no canal galera Ajuda aí, fazendo um favor, se tiver condições Beleza? Então, vamos lá Boa sorte aí, beleza? Let's go! Com a mão! Let's go com a mão! Vamos aí, galerinha Será que vai vir, galerinha? Será que vai vir? Será? Então, tá aí, então E... Lá foi! Tô com depressão É mentira, vilão Então, deixa o like Inscreve no canal aí, galera Beleza? E tomo choto Um abraço do jacaré Tomo choto, meus brothers Um abraço do jacaré 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 Um abraço do jacaré